Viver numa penthouse é como habitar numa moradia, mas nas alturas. No próximo programa, vamos ver um dos mais recentes projetos de Sheila Moura-Azevedo que conjuga espaço e muito charme. Até para a semana! Este programa tem o apoio de Remax, Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.